Fala galera, beleza? Alberto aqui novamente, pessoal, com mais um vídeo aí pra vocês. Mostrar aqui um pouquinho de CSGO. Como é que funciona a CSGO quando tá sem internet, galera? É isso aí, vamos ver se dá pra jogar com esses bots aí. Como é que é em PlayPracts? A minha internet agora, no caso, voltou, mas eu fiquei um dia sem internet, então eu tive que jogar com os próprios bots. Vamos ver como é que funciona. Vamos aqui na Inferno. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona, tá? Bora lá então, vamos ver como é que funciona com esses bots e como é que eles estão. Então, vamos aqui em Terrorists, bora lá. Vou comprar aqui uma casinha, bora. Um carinha aqui. Como é que tá esses bots? Eles são bons ou não. Ah, caralho. É, a princípio eles estão bem. Ah, caralho. Ah, caralho. Eu não sei se esses bots estão fáceis, eu sei lá, cara. Eu não consegui achar a opção de dificuldade Caralho, droga É uma bosta Nem tanto Caralho Apreula 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 pra matar o Teeagle meus caras Ela acabou Ah, acabou a munição, tinha cara nas costas dela Aí fodeu, né? É, padrão bot, né? Dá pra treinar Cara, o CS-2 Tá um pouquinho diferente No recorte das armas aqui Um pouquinho diferente Pelo menos do AK, né? Muito bom O que é que você mira na cabeça e não pega, velho? Que Deus, cara, velho O que? Tem outro aqui Tem outro aqui Tem outro aqui O que? Oh, deu Deu uma bugada monstra, filho Deu uma, mano Deu um cara, velho Deu um cara, velho É, dá pra treinar, mano Vamos comprar uma Digo aqui Treinar com a Digo Vamos ver a Digo como é que tá Ah, pode não Pode não Ah, caralho Boa Caralho Acabou a munição Ah, qual é? Meu Deus, cara Boa 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 Próximo What? Boa Boa Qual é? Bota aqui, mano Tá doido Não precisa ajustar minha mira ainda no PS Desde a atualização eu não mudei What? Peguei aqui E aí E aí Vamos lá galera, vamos lá Um pouquinho Ah, e o outro tava lá Ah, dá pra testar galera, se tem que ir com os bots até que dá pra brincar um pouquinho Eles são bem fraquinhos, hein? Parece que aumenta a dificuldade gradativamente É outra? Tô meio sem noção de ângulo do jogo Carinha aqui Desculpa, que pariu Oh é velho, ela tá causando shit aí velho Olha os bots A outra? Bora galera Ah, responde não maldito Bora lá Bora galera Bora galera Ah, qual é? Bom galera, é isso aí Até que dá pra jogar, cara Dá pra se divertir Mas, né Os bots são meio fraquinhos aí Mas caso a internet caia Dá pra você praticar aí Pra você que joga profissionalmente Só se diverte ou então vai zoar nessa... Bom, espero que vocês tenham gostado Valeu, fui Falou